Se o mundo acabasse agora Quem ficaria ao meu lado E se só me restasse uma hora Com quem ficaria abraçado Eu estaria você Você Só você Só você Se Marte invadisse a Terra Quem me salvaria do perigo E se fosse a terceira guerra Quem desertaria comigo Eu estaria você Você Só você Só você Eu estaria você Eu estaria você Eu estaria você Você Eu estaria você Eu estaria você Só você Você Eu estaria você Eu estaria você Eu estaria você Eu estaria você A CIDADE NO BRASIL